Os músicos, cantores e proprietários de casas de espetáculo sofreram muito durante o período de restrições decorrente à pandemia Covid-19. E o ECAD e suas associações de gestão coletiva possuem um papel fundamental para apoiar a retomada do setor do entretenimento e dos eventos musicais no país. Agora, as questões se colocam como saber quanto deveria pagar para o ECAD neste período em que ainda estão presentes os efeitos da pandemia, tudo para acelerar a retomada das atividades artísticas. E quem tem competência para fixar e quais os procedimentos para alterar os critérios de cobrança e distribuição dos direitos autorais? Eu sou o professor Max Faschowicz e vamos trabalhar nessas questões agora. O ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, é regido pelas leis 9.610 de 98 e pela lei 12.853 de 2013, que tratam sobre a gestão coletiva de direitos autorais. O ECAD é administrado por sete associações de música, facilitando o processo de pagamento e distribuição dos direitos autorais. Mas vejam os dados que o ECAD divulgou. O ECAD arrecadou só no primeiro semestre de 2022, a títulos de direitos autorais, um total de R$ 650 milhões. Os segmentos que apresentaram crescimento maior na arrecadação de direitos autorais neste período foram os cinemas, com 446%, e os shows de eventos, que tiveram crescimento em torno de 512%. O que indica o início da retomada dos shows e a volta do público aos cinemas do país. Se fizermos uma comparação com o primeiro semestre do ano passado, de 2021, houve um crescimento de 38%, pois ainda havia forte restrição da aglomeração de pessoas decorrente da Covid-19. A paralisação dos eventos presidenciais impactou no pagamento de direitos autorais, refletindo a crise econômica gerada pela pandemia, como bem informou o ECAD. Em abril de 2020, o ECAD e as suas associações que compõem, como a UBS, a Abramos, a Mara, a Sins, Bacen, Sican, Sossimpro, lançaram uma iniciativa para ajudar os músicos e compositores, que sofreram consequências econômicas da necessária interrupção de shows e eventos decorrentes da pandemia Covid-19. Inclusive, realizaram um adiantamento de direitos autorais que totalizou 14 milhões de reais e que beneficiou cerca de 22 mil compositores, músicos, intérpretes e artistas brasileiros. E agora, podemos perguntar, como foi a arrecadação do Carnaval de 2022 em comparação ao Carnaval de 2020, antes da pandemia? O Carnaval é o maior evento nacional de música e shows no Brasil, que se realiza de norte a sul, com uma grande afluência de turistas nacionais e estrangeiros em todo o território nacional. O ECAD, com base nos eventos licenciados e pagos previamente no Carnaval de 2020, divulgou que teve uma arrecadação de cerca de 6 milhões para o período, o que representa uma redução de 62% comparada aos anos anteriores. Ressaltando que muitas cidades e capitais do país cancelaram a realização do Carnaval por conta da pandemia. O próprio ECAD, analisando esses dados atuais, divulgou nota, reconhecendo o prejuízo financeiro e cultural que se desdobra também para a indústria da música, principalmente para aqueles que vivem da música e do direito autoral. Pois o Carnaval de 2020, ainda sem as restrições da pandemia, foram pagos 24 milhões em direitos autorais a mais de 14 mil compositores, artistas e músicos, que foram as músicas tocadas no Carnaval do período. Mas quanto foi a arrecadação e distribuição do ECAD no primeiro semestre deste ano de 2022? Segundo os dados divulgados pelo ECAD, foram distribuídos cerca de 509 milhões em direitos autorais de execução pública a 210 mil autores, intérpretes, músicos, editoras, produtores fonográficos e associações de música. Houve crescimento de 27% na comparação com a distribuição feita em igual período no ano de 2021, quando foram pagos cerca de 399 milhões a 185 mil titulares. De acordo com o próprio ECAD, o segmento de música ao vivo, que foi bastante afetado pela pandemia do Covid-19, com quedas significativas devido ao fechamento de estabelecimentos comerciais, a questão agora se coloca como serão trabalhadas as sequelas econômicas da Covid-19 na retomada da atividade cultural e artística. Foi considerável o número de estabelecimentos e empresas do setor que fecharam as suas portas e encerraram as suas atividades. O setor das empresas de entretenimento reduziu significativamente o número dos seus estabelecimentos, bem como o próprio horário de funcionamento, como reflexo direto da falta de fluxo de pessoas e da dificuldade econômica decorrente da pandemia. Como saber, então, quanto devo pagar para o ECAD neste período em que ainda estão presentes os efeitos da pandemia Covid-19 na retomada das atividades artísticas no meu estabelecimento? O normal é que o estabelecimento pague ao ECAD uma mensalidade, cujo valor varia muito de acordo com o regulamento de arrecadação, cujos principais parâmetros são o local onde a música é tocada, isto é, se é uma sonorização, ambiente, ou se é um espaço específico para execução pública por músicos profissionais. O tamanho da área sonorizada, aqui se inclui as áreas internas e externas, como jardins, quadras e outros espaços de lazer. A importância da música para o negócio, ou seja, para atrair a clientela, um bar, um restaurante que realiza shows ao vivo, ou para divulgar o estabelecimento, ou ainda para aumentar o fluxo de pessoas em determinados dias de pouco movimento. O ramo da atividade do negócio é relevante para o cálculo, pois uma casa de espetáculos tem como fator central a existência da execução pública de uma música, seja ela mecânica ou ao vivo, com cantores e músicos. A região socioeconômica do estabelecimento também é levada em consideração para os fatores de cálculo para arrecadação. O fato é que todos esses parâmetros são sensíveis aos efeitos da pandemia Covid-19, e é muito relevante e devem ser observados para a composição final do valor da arrecadação, e que deverá ser pago pelo estabelecimento. Mas como saber efetivamente quanto se deve pagar para o ECAD nesse período, em que ainda estão presentes os efeitos da pandemia? Ora, com a retomada das atividades artísticas, isto é de fundamental importância para o empresário. Mas veja que a responsabilidade de pagar e de estar em dia com o ECAD é do empresário titular do estabelecimento comercial, que deve pagar os direitos autorais pela execução pública da música ao vivo ou mecânica. No site do ECAD você pode fazer uma simulação desse valor, mas além disso você poderá, enquanto empresário ou entidades do setor, sempre peitear descontos, bem como argumentar que os fatos de força maior podem modificar os padrões mínimos e alterar os critérios para cobrança e distribuição do ECAD, tudo com vistas a uma estipulação de descontos específicos para um determinado setor. Foi o que aconteceu a exemplo do convênio entre ALBERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, e o ECAD, no qual se aplicou, em virtude da crise provocada pela pandemia, os reflexos graves que ocorreram da atividade econômica desse setor estabeleceram um padrão redutor, equivalente a 32% do IPCA, para o reajuste em 2022. Com isso, o setor de radiodifusão, que teve muita dificuldade em lidar durante a pandemia, foi beneficiado agora, num momento posterior, com a redução de encargos e ônus adicionais do pós-pandemia. Uma última questão se coloca. Quem tem competência para fixar e quais os procedimentos para alterar os critérios de cobrança e distribuição dos direitos autorais no Brasil? O entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no tocante à fixação dos critérios de cobrança, é que isto deverá ser definido pelo ECAD, através do Regulamento de Arrecadação, elaborado e aprovado em Assembleia Geral, composta pelos representantes das associações que o integram. Isto tudo conforme dita a Lei nº 9.610, de 1998, no seu artigo 98. Para saber destas e outras questões de direitos autorais, se inscreva em nosso canal.